Olá, tudo bem? Eu sou o Jeff Cheregat e hoje de manhã eu vim tomar café com uma amiga aqui em Vila Madalena, pertinho do Beco do Batman, que é onde eu estou. E nesse café a gente estava conversando um pouco sobre sobrecarga de trabalho e equilíbrio de vida e o que uma coisa tem a ver com a outra. E eu conversava com ela que não necessariamente você está sobrecarregado no trabalho, isso significa dizer que você tem um equilíbrio de vida ruim, porque são conceitos diferentes. O equilíbrio de vida, se a gente pensar em um âmbito profissional, tem a ver com você estar conseguindo realizar muitas coisas. Significa dizer isso, batendo meta, entregando resultado, fazendo as coisas acontecerem, produzindo. E ao mesmo tempo que você está derivando prazer com essas coisas, que aquilo está te abastecendo, que você está fazendo coisas que você corte, que você adora fazer, que aquilo te dá um feedback bacana, enfim. Isso tem a ver com o equilíbrio de vida. Agora, pode ser que mesmo estando com esse equilíbrio, você esteja com pouco tempo sobrando pra fazer outras coisas na sua vida. E aí é que entra, obviamente, a sobrecarga de trabalho. E a gente conversava disso, que tem períodos profissionais onde às vezes você acaba trabalhando 14, 15 horas por dia. E eu conversava com ela que existem três situações diferentes com relação à sobrecarga de trabalho. A primeira delas, que é a mais simples, é quando existe algo com prazo determinado. Imagina que você trabalha na área de finanças e você tem um fechamento. Imagina que você está montando uma grande apresentação pra um cliente e tem uma data marcada. Imagina que você está na área de vendas e você tem um fechamento de mês. Enfim, é aquele momento onde vai chegando perto aquele prazo e a coisa vai apertando e parece que as horas não são suficientes pra o que você precisa fazer. Essa é uma situação. Ela é aguda e quando ela se resolve, acabou. A segunda situação, que é um pouco mais complicada, porque ela demora mais a resolver, é quando você tem alguma deficiência estrutural no seu time, porque tem gente fora. Então, imagina que você está numa área que tem seis pessoas que trabalham ali e tem uma determinada demanda de trabalho. Por algum motivo alguém adoece, por algum motivo alguém sai numa viagem, por algum motivo alguém está de licença. E daquelas seis pessoas, só tem três no time trabalhando. Mas a demanda de trabalhos da área não reduz. Nesse caso, o que acaba acontecendo é que as outras três têm que aumentar bastante a quantidade de horas do dia pra lidar com a demanda que aparece. Essa situação já é um pouco mais delicada, porque às vezes ela demora mais tempo pra resolver. Imagina alguém que saiu de licença maternidade e não pôde ser reposta. Vai demorar alguns meses até essa pessoa voltar e por aí vai. A terceira situação, e a mais complicada de todas, mas mais comum também, é a de mais difícil solucionamento. É quando você tem um problema estrutural. Literalmente na estrutura da sua área. Sabe aquela história? Tinham dez pessoas que trabalhavam na sua área, a empresa está passando por um momento delicado e teve que reduzir a estrutura pra cinco? Mas a demanda não necessariamente mudou? Pois é. Nesse caso, aquelas cinco vão ter que dar conta do trabalho de dez. E vão estar muito felizes de estar dando conta daquele trabalho, porque elas não foram uma das cinco que foram mandadas embora, por exemplo. Nesse caso, vai demorar até essa estrutura ser compatível com a demanda de entrega da área e essas pessoas vão trabalhar sobrecarregadas. O problema é que essas situações não acontecem de forma independente. Às vezes elas se misturam. Às vezes você tem uma área com estrutura reduzida, que está sofrendo porque tem mais duas pessoas que estão de licença ou estão fora por algum motivo. E muitas vezes você tem um nedline, um prazo específico que está acontecendo. Quando isso acontece, aí não tem jeito. Você vai ter que trabalhar muitas e muitas áreas mesmo. E obviamente vai ter muitas outras coisas da sua vida que vão ficar de fora. O problema dessas situações é quando elas se prolongam durante muito tempo e você não tem uma boa válvula de escape. O que seria isso? Algum hobby que te energiza, alguma atividade física que você consegue fazer. Porque aí, obviamente, se você está num pico de ter que trabalhar numa performance muito alta durante muitas horas, durante muito tempo, não tem jeito. Uma hora o teu corpo vai apitar, ou você vai adoecer, ou a tua performance vai reduzir, ou você vai enfrentar um burnout e aí lascou-se. Então, se você estiver enfrentando uma situação dessa, onde você está tendo que trabalhar muito acima do tempo, tenta identificar qual daqueles três fatores estão acontecendo. E a partir desses três fatores, tenta ver com a sua empresa, tenta ver com a sua organização, tenta ver com você mesmo o que você pode fazer para tentar amenizar e reduzir essa sobrecarga da sua vida. Essa era a dica que eu tinha para fazer hoje. Eu pergunto, e aí, você trabalha muito e você está vivendo alguma dessas situações que é super comum para várias pessoas? Se tiver, comenta aqui. E se você curtiu o vídeo, compartilha ele, que ajuda bastante essa mensagem a chegar para outras pessoas que, de repente, não tinham pensado nisso. E, de repente, isso pode dar um insight para elas para destravar esse momento de vida que elas podem estar vivendo, que é delicado. Tá bom? Eu sou o Jeff Scheregatti, esse era o vídeo de hoje para você, diretamente do Beco do Batman. Curte e a gente se vê no próximo vídeo com muito carinho. Tá legal? Grande abraço, até lá! Curte e a gente se vê no próximo vídeo com muito carinho. Curte e a gente se vê no próximo vídeo com muito carinho. Curte e a gente se vê no próximo vídeo com muito carinho. Curte e a gente se vê no próximo vídeo com muito carinho. Curte e a gente se vê no próximo vídeo com muito carinho. Curte e a gente se vê no próximo vídeo com muito carinho. Obrigado.